Comecei criança, comecei fazendo personagens como o Macaulay Culkin, esqueceram de mim, um e dois. Vamos ver como é que isso tudo funciona. O senhor, seu delegado, vê se faz alguma coisa. Vai procurar todos os fazendeiros da redondeza que estão sofrendo como a gente para uma reunião essa noite aqui no hotel. Vocês todos estão convidados. Tragam os que quiserem vir. Gente, é muito bom. Só uma pessoa ainda anima a gente de verdade. É, a senhora tem razão, dona Rosinha. Se não fosse a onça vingadora, eu não sei onde estaríamos. Ainda hoje ela apareceu na horinha, não foi? Esse é o homem que eu admiro. Tem coragem para dar e vender a muita gente nessa cidade. Mas o que foi isso, senhor Saraiva? Resultado do ataque de hoje, é? Perfeito. Eu conversei com alguns dubladores e eles falaram que eles não assistem o filme. Então isso tudo cabe ao diretor. Você modifica um pouco as falas, assim, tipo a entonação, pela sua visão da história ou não? É, a gente muda, né? No caso, assim, quando a gente começa um trabalho, por exemplo, uma série, um filme, a gente faz o que vem da tradução, mas a gente dá o nosso toque, né? O que é mais difícil, dirigir ou dublar? Olha, dirigir acho que é mais difícil. Dependendo do filme, você pega um filme grande, um filme top de linha, assim, sei lá, um gladiador, um Titanic, deve uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho que dublar é o mais gostoso. Quanto tempo, mais ou menos, demora para fazer uma dublagem de um longa-metragem, por exemplo? Uma média de nove a dez horas, no máximo, para um ator que faz o papel protagonista. Vocês sentem, assim, vocês conseguem sentir a mesma emoção dos atores? Tipo, a mulher está ali morrendo de chorar, você começa a chorar também ou você consegue transpor isso só com a voz? É, a emoção, ela tem que ser dosada, porque até já teve a oportunidade de começar a chorar e não conseguir enxergar o texto. Então, isso é ruim. Então, tem certas dificuldades que são, justamente, a gente tem que evitar. Mas é lógico que você se emociona, sim. Na época da dublagem do Titanic, porque havia muita gente tendo que fazer as reações. Então, quase que todos os dubladores foram convocados para fazer aquele momento que afundava o Titanic. Então, era muito engraçado, porque todo mundo quase passou pelo Titanic. Tem esse lance das línguas mais difíceis serem dubladas ou não? O espanhol, ou até mesmo o português, que você tem que fazer a sua língua em cima, a sua voz em cima da própria língua, do próprio idioma, também se torna difícil, né? Mas eu acho que o argentino, que o espanhol é o mais complicado de se preencher. E existem dubladores de desenho animado, de filmes e de novelas ou não? O mesmo dublador pode fazer todos os trabalhos? Pode, nós somos contratados, inclusive, eu, Gilza. E a gente recebe a convocação e nem sabe o que vai fazer. E aí você bola a voz que você vai usar naquele personagem na hora, assim. É, você acaba bolando, porque não tem muito tempo, né?